Ministro, qual que é a importância de levar as emissoras, tanto a pública como as emissoras que falam de políticas públicas, emissoras do governo federal, para o canal aberto? Olha, é muito importante que os canais do Poder Executivo estejam em TV aberta, porque isso significa que a população que não tem acesso ao canal fechado, o canal a cabo, que essa população também possa ter acesso ao conteúdo de qualidade que esses canais produzem, portanto, conteúdos que são informativos, que levam informações importantes, conteúdos que são educativos, portanto, nós queremos que a população possa, por meio dessa iniciativa que se inicia hoje, ter acesso ao conteúdo de qualidade, que significa democratização da informação e significa nós oferecermos condições para que a população possa formar a sua opinião, tendo acesso a conteúdo que seja crítico, a conteúdo que faça com que a população reflita sobre os problemas do país e também esses canais, eles têm uma importância porque é uma forma de nós estarmos prestando contas também. É o Executivo prestando contas à sociedade, é o Executivo aumentando a sua transparência na execução do orçamento, é o Executivo tomando medidas que aproximem a sociedade do Estado, que aproximem a sociedade civil do governo. Eu não tenho nenhuma dúvida que é um dia histórico para a comunicação social do nosso país. Como é que esse projeto foi possível? Qual o cronograma para ter essa transmissão aberta nas cidades brasileiras? Olha, nós queremos chegar a todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Esperamos que o mais rápido possível. Nós estamos trabalhando com 2018. Se nós pudermos acelerar esse processo, melhor. E se nós não conseguirmos fazer com que chegue até 2018 a todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, que a gente possa chegar em 2019, mas que efetivamente a população possa, por meio da TV digital, não só melhorar a qualidade dos sinais que as pessoas recebem nas suas casas, mas também no que cabe a nós, do governo federal, oferecer, por meio dos canais do Poder Executivo, a produção de conteúdo de qualidade. E repito, é fundamental que esses canais sejam utilizados para que a população possa ter acesso a todos os atos do governo federal. Isso significa, e essa é a vocação do governo da presidenta Dilma, isso significa um governo que aumenta a sua transparência, que governa efetivamente prestando contas ao povo brasileiro.